E a Revista Agrícola aqui na sexta edição da Agrotec, no estante da PET integrada com a Fabiana. Fabiana, né? E ela vai falar um pouquinho pra gente o que eles trouxeram aqui para os produtores. Bom dia, bom dia. Hoje nós estamos aqui com as rações de pequenos animais, cachorro, gato e também para animais de produção. Temos rações de bovinos, de vaca de leite, de peixe. Tem sido um evento interessante e assim os cooperados e os nossos parceiros podem conhecer nossos produtos. E para o pessoal comprar, comercialização, encontram um fácil em Londrina, outras regiões? Sim, sim. Os nossos produtos são comercializados em pet shops, casas agropecuárias, clínicas veterinárias, nas regionais, tanto pet quanto os animais de produção. Animais de produção encontram-se mais nas lojas das regionais e os pets nas regionais e também nas clínicas e pet shops, enfim. Fabiana, muito obrigada. E é a Revista Agrícola colhendo o melhor do campo. E é a Revista Agrícola colhendo o melhor do campo.